Coração, a gente falou hoje sobre o coração, dá meu coração igual ao teu, nós cantamos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, no Evangelho de Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7, e nós vamos ler do verso 1 ao verso 13. Marcos 7, de 1 ao 13. A palavra de Deus diz assim, eu vou ler na NVI. Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras. Isso é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem e observam muitas outras tradições, tal como o lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus, por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? Ele respondeu, bem profetizou Isaías acerca de vocês hipócritas, como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Mas vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes, vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem as suas tradições. Pois Moisés disse, honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, terá de ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isso é, uma oferta dedicada a Deus, vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai ou sua mãe. Assim vocês anulam a palavra de Deus, por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram. E fazem muitas coisas como essas. Vamos até aí. Esse versículo é um dos versículos que mais me impacta, assim, me corrige. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quando a gente pensa em coração, a gente pensa em coração como a fonte das nossas emoções. Mas eu queria que você refletisse algumas frases que a gente repete e que estão diretamente conectadas ao coração. Por exemplo, vocês já ouviram a frase, escute o seu coração. Quem aqui já ouviu? Escuta o seu coração. Dá ouvidos ao seu coração. O que o seu coração está mandando? Já ouviram? Outra frase que a gente escuta muito é, faça de coração, ou faça de todo coração, por favor, faça de coração. Outra que a gente, alguém partiu meu coração. Fulano está com o coração partido. Outra que a gente escuta é, fulano tem um coração quebrantado. E também ouvimos na palavra de Deus, um coração puro. Não desprezarás, ó Deus. Se a gente pegar o órgão que está desenhado ali, com mestria, o coração mesmo, não diz nada. O que está dizendo o seu coração? Ele não tem boca. É o máximo que ele diz. Coração, se for quebrado, gente, já era, a gente morre, né? Então, eu queria que você substituísse a palavra coração por vontade, desejo. Presta atenção. Escute o seu coração. Faça o que você está com vontade. Não é sinônimo? Escutar o coração é fazer aquilo que você está com vontade de fazer. Inclinado, naturalmente, a fazer. Outra coisa que a gente escuta é, faça de todo coração, é faça de boa vontade. Alguém partiu o seu coração, ou partiu o meu coração, você quer dizer, a minha vontade, o meu sonho, o meu desejo foi rejeitado, foi quebrado. O coração quebrantado é uma vontade quebrantado é uma vontade dominada. O coração puro é uma vontade limpa, uma motivação correta. O Senhor fala, a Bíblia fala sobre coração, sobre a importância de nós guardarmos o nosso coração. O texto bíblico também fala que a nossa boca fala do que está cheio, o nosso coração. Lá em Provérbios fala assim, no capítulo 4, verso 4, Retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. E no 23, o famoso versículo, Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Como é que está o nosso coração? Será que nós temos guardado o nosso coração ou a nossa vontade? Como é que está a sua vontade? Para que a sua vontade está se inclinando? Eu quero fazer alguma coisa? O seu desejo está te levando para Deus? Dentro do seu casamento, vamos ilustrar aqui. O que prevalece na sua vontade é a vontade de Deus sobre a sua? Ou você está levando as coisas do seu jeito? Você está tentando resolver os problemas guiada pela amargura do seu coração? Ou guiada pela sua vontade? No relacionamento com os filhos, a amargura, a falta de perdão, o medo, tem guiado a sua vontade? Ou você tem submetido a sua vontade, o seu relacionamento com os seus filhos ao governo de Deus? Gente, se a gente fizer na vida tudo o que a gente tem vontade, a gente não vai parar num bom lugar. Eu quero ilustrar isso para vocês com uma coisa muito simples. A comida. Você já parou para pensar que tudo o que a gente ama comer não faz bem para a gente? Você já parou para pensar? A maioria de nós aqui ama massa, pizza, pizza, lasanha, doce, chocolate. Tem tanta coisa boa, boa ao nosso, agradável para o nosso paladar, mas mortais. Eu estou com o meu colesterol alto de novo, esse meu colesterol é uma luta. Por quê? Porque eu amo uma massa. Filha de italiano, descendente de italiano, amo uma massa. mas eu não posso ser governada pela minha vontade, porque senão eu vou morrer cedo. Eu me lembro de um livro da Joyce Meyer que eu li, que dizia assim, seja maravilhosa, pareça maravilhosa. Quando eu vi aquele título, eu falei, nossa, que livro impretensioso. Quando eu comecei a ler o livro, a Joyce conta de uma experiência pessoal, que ela teve um câncer, na mama, na plenitude do ministério dela. Ela bombando, escrevendo, com trabalho missionário, viajando, e descobre um nódulo na mama, um câncer de mama. E ela foi para Deus, tipo, pedindo satisfação para Deus, Deus, você não vai fazer. Como assim, Deus? Eu estou trabalhando para o senhor. E o senhor falou com ela, segundo o próprio relato da Joyce, que foi, Joyce, você está querendo uma carteirinha para te isentar da lei da semeadura? Você não dorme, você trabalha demais, consome cafeína demais, não se exercita, não guarda o descanso que eu te mandei guardar, e agora você está querendo, você está semeando, e quer que eu te livre da colheita? E a partir daquela enfermidade, a Joyce Meyer reorganizou toda a maneira como ela exercia, mordomia sobre o seu corpo. A comida é o exemplo mais imediato, assim, de como nós somos levados pelos nossos desejos. E como o nosso coração, não submetido ao senhorio de Jesus Cristo, nos leva para o buraco. Sabe aquela pessoa que você não gosta? Você encontrou lá no lounge? está aqui nesse momento? Ela veio. Aí o senhor avistou e falou assim, ah, hum, olha lá, fulana, ai, estava tão bom. Vocês vão morar no mesmo céu? Mas, Helena, eu não tenho vontade, na verdade eu tenho vontade, tenho vontade de estapear a cara dela. Porque você não sabe o que ela me fez. Gente, resolva as suas questões. Você não pode chegar no lugar falando que é crente e virando a cara para a irmã. Resolva, resolva a sua questão. você é filha da luz. Fala que é crente, fala que está seguindo Jesus e está arrastando o defunto atrás. A coisa aconteceu há dez anos, você está lá. Helena, mas eu não tenho sangue de barata. Você tem o sangue de Jesus. Ele te habilita a levar uma vida diferente, a confrontar o seu eu, a subjugar a sua vontade e deixar Deus inclinar o seu coração à obediência de Cristo e não à obediência da sua carne e do seu desejo. Se nós formos governadas pela nossa vontade, nós morreremos. Se nós dermos ouvidos às nossas preferências, nós jamais cuidaremos da viúva, do órfão, do necessitado. aparece uma tragédia como dessa de Brumadinho, a gente olha lá no Instagram, oh Jesus, tem misericórdia, oh que tristeza, vamos orar, mas não ora. A gente fala, a gente é a coisa mais banal que virou para os crentes é falar, eu vou orar, eu estou orando. Ora nada, para de mentir para você, para Deus, para as pessoas. poucas as pessoas que vêem uma situação dessa, deixa o celular para lá e põe a boca no povo, Deus, tem misericórdia, Senhor. Se tem alguém vivo para ser encontrado, faça ser encontrado, leva esse bombeiro lá, Deus, tem misericórdia, Deus, leva consolo, Senhor, levanta a igreja local. Um amigo meu, um ex-aluno muito querido, hoje é pastor, um homem que eu admiro profundamente. Assim que aconteceu, ele saiu do Rio de Janeiro e foi para Brumadinho. E ele começou a gravar nos stories dele e eu falei, vai me mantendo informada e eu orando, orando para Deus mandar a gente, eu aqui. Meu Deus, justo agora eu tinha que estar aqui. Eu sempre fico falando, Senhor, eu, 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 Senhor, eu, aonde que eu vou atuar, Jesus? Onde que eu vou abraçar, Jesus? Aí acontece isso e eu estou aqui. Foi muito frustrante para mim. Aí eu comecei a acompanhar esse meu ex-aluno e o que vocês estão precisando? Estão precisando de... E eu ia mandando no Instagram, gente, tipo, doa lá, entendeu? Beleza. E aí, ele foi embora, já veio embora, graças a Deus, o Lagoinha hoje fez um, Vila da Serra, fez um impacto lá lindo com as crianças, tem muitas igrejas ajudando, graças a Deus. Mas, ele falou comigo assim, Helena, a coisa que mais me irritou, a coisa que mais me irritou, eu como crente, o povo, zanzando pela rua de madrugada, sem ter onde dormir, e as igrejas fechadas. ou então, as igrejas fazendo culto. Tem hora que o culto a Deus é a gente enfiar os pés na lama e salvar o necessitado, abraçar. Mas, quando a gente ouve só a nossa vontade, o nosso coração, gente, a gente não vai nessas trincheiras. Porque, sabe por quê, gente? A gente acostuma com perfume, a gente acostuma com lugar gostoso, a gente, a gente entra, eu entro num hotel de luxo, nunca entrei num hotel de luxo, aí a primeira vez que eu entrei num hotel de luxo, meu Deus, nasci pra isso. Assim, automaticamente, você se identifica. Você chega num lugar bonito, cheirou, não é? Você pensa, uau, sua cabeça não calda. Você já se espalha. Mas, quando você chega num lugar, uma vez eu fui pregar num acampamento. Acampamento é tenso. Fui pregar num acampamento. Quando eu entrei no quarto, eu falei, pastora, nós reservamos um alojamento pra você. Aleluia, um alojamento. Um teto sobre a cabeça já é benção. Quando eu entrei no quarto, tinha tanto buraco na parede, que eu sabia qual bicho vai sair de qual lugar. qual buraco, qual hora. Porque o negócio ficava no meio do mato, no meio do mato. E não tinha forro, tinha só telhado. Aí, beleza, vamos dormir, né? O que eu faço? Eu cubro a cabeça, né? Se o João Lúcio, enfia o lençol por debaixo do colchão. Um calor! Mas tinha que cobrir. Não tinha como dormir descoberto. Gente, eu tenho pânico de largatixa. Famílias inteiras vieram me visitar. Aí enfiaram o lençol de baixo do colchão, assim. E aí apagou a luz. O ventilador fazia assim. Mas glória a Deus, tinha um ventilador lá. No momento, o sono ia me vencer, eu ia dormir, não tem problema. mas de repente a gente está lá e de repente isso não é o ventilador João, isso não é o ventilador meu bem, fica bem meu bem, está tudo bem, eu estou aqui o que é isso, João Lúcio? morcegos gente, eu acho que eu fui dormir na casa dos morcegos por isso que hoje entra os morcegos lá na Lagoinha eu nem ligo para eles, já estou treinada mas era muito morcego e eu fiz assim com a coberta e só vi o vulto, porque aquele breu sabe aquele breu de roça, breu, breu mas mesmo assim dava para ver os bichos se movendo uma festa de morcego dentro do quarto Senhor Jesus, tem compaixão você acha que meu coração se inclina para voltá-lo de novo? mas é lá que Deus quer que eu volte é lá que Deus quer que eu volte às vezes chega um convite para eu ir no Cafundó do Judas onde ele perdeu a meia porque a bota ele perdeu 100 quilômetros antes e o João fala assim nossa Helena, isso aí você vai viajar o dia inteiro ao Espírito Santo e fala assim e aí bora topa Helena? topo porque? porque eu não quero ir se eu não quero ir é lá que Deus me quer fica quieta aí carne fica quieta aí eu vou onde Deus quiser que eu vá porque eu sei que a minha vontade só vai quando o João me fala dos convites eu não sei para quantas pessoas eu vou pregar porque? porque o meu coração enganoso desesperadamente corrupto quer pregar para a multidão e eu posso até me enganar falando assim mas quanto mais pessoas eu prego mais pessoas eu alcanço Jesus saiu de onde ele estava para pregar para uma mulher em Samaria dispensou até os discípulos dele para ficar sós com ela e foi aquela que fez a diferença o senhor não se impressiona com a multidão mas eu fui aprendendo isso gente apanhando apanhando docemente porque o Espírito Santo ele vai nos corrigindo pela palavra começa a ler a Bíblia que o senhor vai começar a ajustar o seu coração e alinhar o nosso coração que a Bíblia diz que é enganoso e desesperadamente corrupto ao dele que é santo puro poderoso então o nosso coração vai sendo coberto pela misericórdia de Deus pelo ensino do senhor e quando a gente pensa que não a gente está sendo inclinado a fazer o que ele faria e isso nos livra de muitos muitos males quero fazer um exercício com você de memória será que você consegue se lembrar de coisas que você fez que você sabe que Deus rejeitou alguma atitude que você tomou alguma palavra que você falou ou algo que você fez ou algo que você não fez que trouxe a desaprovação de Deus sobre você a pastora que nos trouxe a palavra das ofertas ela ela falou sobre Deus rejeitou a Caim Samuel foi ungido a Vi e o texto de 1 Samuel se eu não estou enganado capítulo 15 diz que ele fez trazer todos os filhos de Jessé os filhos de Jessé passaram e quando ele viu o primeiro filho mais velho primogênito de Jessé Eliabe ele viu Eliabe no porte de Saúl ele olhou para Eliabe e falou assim eis aí o ungido do senhor e Deus repreendeu a Samuel dizendo não, não não atente para a aparência e para a estatura de Eliabe porque eu não olho a aparência eu olho o coração e eu tenho rejeitado a Eliabe Deus não rejeitou a estatura de Eliabe a aparência de Eliabe Deus estava vendo quem Eliabe de fato era quais eram as suas motivações qual era a sua vontade qual era a sua intenção e foi a essas que Deus rejeitou não, ele não é o meu ungido e tão interessante que quando ele unge Davi ele diz Davi é um homem segundo o meu ou segundo a minha vontade o texto que Deus diz isso ele fala segundo o meu coração porque ele cumprirá toda a minha vontade ah, mas Helena Davi foi um adúltero Davi isso Davi aquilo entenda o pecado o erro o desvio o equívoco ele está no nosso pacote gente ao longo da vida nós vamos tropeçar nós vamos a gente vai se esforçar para acertar e vai errar a gente vai se esforçar para não decepcionar e vai ser decepcionante a gente vai fazer tudo que está ao nosso alcance para trazer o nosso melhor mas a gente vai falhar mas o erro na nossa vida é um acidente de percurso não é uma escolha é uma distração sabe a gente para de vigiar na vida e puf naquele dia que Davi pecou por um momento ele esqueceu da vontade de Deus e deu ouvidos para a sua vontade ele viu Betseba se banhando desejou aquela mulher e ele como rei podia ter a mulher que ele quisesse e quando a gente fica cego pelo nosso desejo pela nossa vontade a gente mete os pés pelas mãos e a gente está exemplificando aqui com o adultério de Saul mas quantas vezes a gente mete os pés pelas mãos quando a gente por exemplo o filho fez uma arte ele é pequeno gente mas as vezes a gente conversa com o filho como se ele tivesse 19, 20 anos você não está entendendo uma vez eu me peguei com os meninos pequenos você não está entendendo não? e ele olhando para a minha cara assim tipo entendendo o que? até que eu peguei o Arthur falando com o Arthur Arthur eu não vou te dar a faca porque você não tem coordenação motora para mexer com a faca ele olhou para a minha cara tipo o que ela está falando? seu filho apronta foi lá e derramou uma coisa no seu vestido novo pegou a sua bolsa da Michael Kors cortou ela em pedacinhos aí malévola levanta e você pega o menino e fala vou te corrigir não vai corrigir não você está vingando dele e você é governada pela sua ira pela sua raiva e você espanca uma criança porque ela fez uma coisa de criança os nossos filhos gente meus filhos foram bem criativos mas eu aprendi com o pai da Adila o pastor Jonas Neves nunca bata numa criança porque ela fez arte bata numa criança corrija uma criança pela desobediência nunca se vingue nunca corrija com raiva vai tomar uma água vai esfriar a cabeça ou faça como eu passa pro pai o homem sereno da casa mas a gente se vinga e a gente bate numa criança porque ele derramou uma coisa e quebrou um copo hoje eu escutei uma uma um exemplo uma historinha que chegou no meu whatsapp o cara veio na igreja o telefone celular tocou aí todo mundo olhou pro cara aí o pastor falou assim meu irmão por favor desliga o celular aqui não é um ambiente pro seu celular tá ligado coloca no silencioso por favor ele ficou constrangido pôs no silencioso o pessoal da fila da frente ficou olhando pra trás ai que luta misericórdia ai ele ficou constrangido saiu de casa saiu da igreja entrou no carro a mulher pelo amor de Deus que vergonha foi aquela que eu passei todo mundo olhando pra você porque você não desligou seu celular eu te avisei precisa desligar o celular foram pra casa ele ficou tão amagurado nunca mais eu volto naquela igreja e ficou tão pra baixo vou no boteco chegou no boteco pediu uma cerveja um whisky sei lá uma bebida o texto não descreve eu sou bem criativa a gente já imagina o quadro pronto e aí derrubou a bebida o garçom não, não, não não se preocupe providenciou o guardanapos pra limpar deu pra ele uma toalha falou assim pode enxugar a sua roupa você quer uma nova bebida? nós somos governados pela nossa justiça própria somos governados pela nossa opinião as coisas tem que ser do nosso jeito a igreja vira um salão de beleza se a igreja tem aquela palavra tem aquela música tem aquele cenário aleluia nessa igreja que eu vou igreja não é supermercado igreja é você você é igreja sabe aquela história entrou nossa tô aqui na lagoinha aí entrou uma irmã lá atrás ninguém nem notou tem três semanas tem três semanas que ela tá vindo na igreja ninguém fala com ela absurdo isso vai falar que é uma igreja amorosa vou sair dessa igreja vou caçar outra mas você viu a mulher entrar viu vi as três vezes vi eu vi ninguém me contou eu vi ela entrou saiu e ninguém deu bola pra ela exatamente então por que que você não foi por que que a gente sempre espera que alguém faça o serviço que Deus tá dando pra gente a gente tem que parar com esse tempo de mimimi na igreja tempo de ser servido eu quero receber gente porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele recebeu seu filho unigênito é isso que a bíblia diz ele amou então ele deu Deus pai deu o filho Jesus deu a sua vida deu o Espírito Santo você tá dando o que problema dor de cabeça minha linda você é uma potência quando tem uma mulher alinhada com o coração de Deus o coração dela tá ali coladinho com o coração de Deus ixi meu velho o diabo quando você abrir o olho já vai falar não não olha lá quem acordou aquela praga aquela lá associada do cara aquela que abraça todo mundo que ama todo mundo que acolha viúvo necessitado que chama os adolescentes que estão com problema pra casa dela aquela que dobra o joelho toda noite clama e chora ei mulher que dá trabalho gente é incrível quanto mais a gente tira o olho do nosso umbigo e mais a gente dá o nosso coração deixa o nosso coração ser dilatado pra fazer a vontade de Deus mais leve a vida fica não pense vocês que eu não tenho problemas eu tenho problemas sérios problemas que tem dias que me pesam e muitas vezes muitas muitas vezes eu escutei satanás falando comigo desiste desiste eu já ganhei essa mas eu não dou ouvidos pro meu coração nem pra minhas circunstâncias eu ponho os olhos em Jesus e não no mar e se ele me mandar andar sobre as águas eu vou andar somos adoecidas pela nossa motivação e vontade ninguém me ama gente eu tô falando de quem eu já fui tá eu fui essa mulher eu fui essa pessoa tão ferida tão ferida que eu não consegui enxergar o propósito de Deus pra mim e eu me tornei escrava da minha própria vontade e quando a gente fala escrava da vontade as vezes a gente pensa que é a vontade de pecar a vontade de transar no casamento a vontade de adulterar não tô falando só disso não a vontade de entregar os pontos a vontade de desistir a vontade da fim na vida a vontade de sair dos caminhos do Senhor a vontade de abandonar as vezes o nicho onde você vai ser curado quando Deus começou a me curar ele começou a me confrontar e a gente não gosta de ser confrontado eu louvo a Deus pela vida de Zenete que não poupou porrete pra mim ela me chamava e amorosamente ela me dizia a verdade sobre mim mesma e na hora que a gente é corrigido a gente não gosta a Bíblia fala que a gente é assim não tem problema ser assim mas leva pra casa esfria a cabeça e deixa o Espírito Santo te mudar como é que está a sua casa como é que está a sua vida como é que você cuida dos seus como é que você cuida do seu marido você fala que ama Jesus mas maltrata seu marido sério tudo quanto fizer diz fazeio como para o Senhor será que nós temos amado ao Senhor com as nossas decisões Helena mas meu marido me trata mal trata ele bem mas ele me trata mal trata ele bem você quer colher bem planta bem não leva em conta se ele não tem condição hoje de te tratar bem trata ele bem e ora por ele Helena mas ele bate em mim aí já é outra conversa nós não estamos aqui para respaldar psicopata chama a polícia comunique a polícia peça ajuda psicológica mas não desista ele também pode ser restaurado ele também pode ser curado hoje as pessoas desistem do casamento por qualquer problema a incompatibilidade de gênios o amor acabou pode ter acabado o dinheiro a vontade de ficar junto o desejo sexual mas o amor não acaba porque o amor não é um sentimento apenas o amor é uma decisão de tratar o outro do jeito que você gostaria de ser tratado sim existem casos irreconciliáveis cada caso é um caso então eu não quero ser leviana aqui mas a gente tem que parar de achar que o divórcio é normal você tem um tanto de menino pequeno o cara é meio brutalhado mas é um cara trabalhador é um bom pai vocês não discutem a coisa não está muito boa não vocês estão passando por uma fase difícil mas ele já foi um bom homem vocês já viveram dias felizes dobra o seu joelho e clama dobra o seu joelho e clama e gera e pede busca ajuda hoje a gente tem tanto acesso gente a psicólogos psiquiatras às vezes eu já tive notícias de pessoas de homens que eram doidões e aí foram diagnosticados com um transtorno era transtorno bipolar passou a tomar remédio acabou ficou tudo sob controle o cara foi tratado era uma doença ele foi tratado e as coisas entraram no eixo mas a gente desiste muito fácil das coisas por causa da nossa vontade desiste da igreja por causa da nossa vontade desiste de cuidar dos filhos por causa da nossa vontade porque cuidar de filhos é uma tarefa árdua a gente quer logo uma babysitter a gente quer logo que o menino fica graças a Deus que eu vim para os Estados Unidos que os meninos ficam na escola o dia inteiro mas não é a escola que vai educar o seu filho é você e aí os meninos crescem ficam deixando a gente de cabelo branco por quê? porque quando você podia fazer alguma coisa você não fez não estou dizendo que isso servia de regra tem muitos filhos que você criou nos caminhos do Senhor e eles chutam o balde mas não desiste desse menino não desiste desse rapaz dessa moça desse homem dessa mulher não desista você gerou ele com o ventre agora gera com o joelho dobra o joelho e clama e clama e clama e clama um dia o milagre chega não desiste dos seus filhos não desiste não joga a toalha não desiste do seu casamento não desiste não desiste da sua igreja seja a solução às vezes você veio visitar a Lagoinha hoje você está vivendo uma situação lá na sua igreja vai ser benção na sua igreja vai fazer a sua igreja ser melhor do que ela é hoje vai ajudar o seu pastor às vezes fica tudo nas costas dele pastor é gente pastor sente seja a solução Deus decretou sobre nós mulheres auxiliadora idônea auxiliadora no original é Ezer Ezer define o próprio Deus lá no salmo 46 o senhor é meu auxílio socorro bem presente na hora da angústia é a mesma palavra que define a mulher auxiliadora não é menor não é de segunda categoria auxiliadora é aquela que chega para solucionar o problema é aquela que chega para ser a solução é aquela que chega para mudar tudo ao seu redor eu achei fantástico a igreja lá em Brumadinho que montou uma lavanderia que coisa linda você identifica um problema já tem água já tem comida artigos de primeira necessidade os bombeiros estão trabalhando já tem gente orando ok ok check 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 mas peraí os bombeiros saem todos cheios de lama e depois amanhã eles tem que voltar e colocar a roupa ou cheia de lama ou molhada da mangueira que tirou o excesso da lama não não vamos lá fazer uma lavanderia eles vão vestir essa roupa limpinha e cheirosa para recomeçar no dia seguinte identifique um problema e seja a solução alguém entrou lá atrás ninguém viu você viu identifique uma necessidade e seja a solução deixa Deus governar o seu coração deixa Deus fluir através de você deixa Ele sondar o que tem te governado e deixa Ele te apontar que essa parte é difícil demais quando Deus mostra como é que o nosso coração está piludo quando Deus mostra como nós somos egoístas até no casamento vocês lembram lá no namoro no namoro todo mundo é altruísta onde você quer ir meu bem ai que roupa que eu vou vestir para Ele gostar Ele ama esse vestido vou colocar ai eu vou pintar minha unha de vermelho porque Ele ama esmalte vermelho ai eu vou fazer luzes porque Ele gosta do meu cabelo com luzes ai depois que casa o marido fala você não vai você não vai fazer luzes no cabelo não está arrebentando meu cabelo você vai com essa roupa vou porque qual que é o problema eu não gostei mas eu gostei coração piludo egoísmo tomou o lugar do altruísmo faça pelo outro você tem lá 500 pás de sapato só dois pés tem gente passando necessidade mas você my precious não abre mão do sapato sua calça 36 já não te serve há uma década você não libera a calça 36 e tem um tanto de adolescente que é recém chegada ai a mãe está pelejando a roupa não serve nas meninas e você está lá ai mas eu vou emagrecer quando você emagrecer Deus te dá uma calça 36 bem coração piludo o reino de Deus não é egoísta é altruísta eu olho para a necessidade do outro eu sou a resposta para o outro eu sou o abraço para o outro eu sou o consolo para o outro eu sou a esperança para o outro eu sou o sapato novo para o outro eu sou uma bolsa para a outra eu sou aquela camisa eu sou a solução do problema me estremece quando eu penso o que que tinha no coração de Eliabe para Deus falar eu rejeitei o coração de Eliabe me estremece quando eu escuto Jesus falando bem profetizou Isaías a seu respeito esse povo honra-me com os lábios mas o seu coração está longe de mim você vem na igreja você lê a bíblia você canta louvor nas suas canções você ama Jesus então ame Jesus amando o que ele ama ame se preocupando com aquilo que ele se preocupa cuide das pessoas que Deus te confiou às vezes a gente pensa eu me lembro gente que a Ágila e o Samuca eles são amigos desde muito tempo eu lembro do Samuel e da Ágila adolescentes eu não sou velha eu sou vintage e aí o Samuca vocês tem uma ideia do laço o Samuca ele levou a Clarinha minha filha primogênita primeiro dia de escola a gente não tinha carro o Samuca tinha vou levar a Clarinha ela lembra disso até hoje tem uma foto do Samuca com a Clara no primeiro dia de aula da vida dela depois a Ágila começou a namorar o Samuca foi uma coisa difícil o pastor Jonas duro na queda e a Ágila foi morar em Londres oh meu Deus como a gente escutou esse homem chorando na cabeça com um ano chorando mesmo chorando literalmente que a Ágila estava em Londres e ele estava no Brasil e ia ter que esperar a menina voltar e o medo vai que ela conhece outra pessoa lá vai que ela desencanta de mim vai que não rola vai que não rola veja calma Samuca quer ser o diabo não toma Samuca e tantos momentos bons a gente viveu e no dia que o Samuca e a Ágila se casaram eu não estava lá diante do trono marcou um acampamento de jovens e a Ana contava comigo e com todo o grupo pra ajudá-la e eu aprendi uma das lições mais árduas ministeriais porque ministério é sobre pessoas mas não é só sobre as pessoas de longe é também sobre as pessoas de perto eu podia ter falado com a Ana desculpa minha linda minha amiga minha líder você sabe que você sempre pode contar comigo mas pra esse não vai dar esse eu e o João Lúcio vamos pra São Paulo porque a Ágila e o Samuel vão casar eu tenho certeza que se eu falasse isso com a Ana ela iria me liberar mas eu não falei o que eu falava não é ministério é ministério é ministério ministério é amar sua casa também ministério é amar seus amigos também é estar presente no dia feliz deles e também está presente no dia de luta e de luto ministério é sobre pessoas não é sobre status ministério não fala só do que você faz em cima de um púlpito pra multidão ministério fala de você cuidando de pessoas onde você estiver mulheres nós fomos convocadas por Deus pra sermos a resposta o decreto dele pra nossa feminilidade é que nós seríamos a solução de problemas por isso que Satanás mirou na mulher porque quando ele acerta a mulher tudo ao redor é abalado a posição do homem é abalada hoje a gente vê mulheres super poderosas e homens bananas mulheres empoderadas bem sucedidas financeiramente frustradas emocionalmente porque invertemos as polaridades a ordem de Deus pra nós vamos voltar pro plano original vamos deixar o prumo do coração de Deus vir pro nosso coração e vamos guardar o nosso coração da corrupção e das ideias desse mundo desse tempo porque elas parecem verdades mas são mentiras bem contadas vamos voltar ao plano original da palavra de Deus amo o Senhor teu Deus de todo teu coração de toda tua alma de todo teu entendimento o o o e Obrigado.